Salve, salve galerinha! Galera, é o seguinte, vocês acompanham esse pequeno vídeo que vai ter na íntegra desse que eu tô falando agora, porque eu estive na lagoa, voltei na lagoa, né? A lagoa dos maçaricos. Daí então, vou fazer uma observaçãozinha lá e é o que acontece. Eu fui pra observar uma coisa e acabei que achei outra, né? Eu ia ver se eu filmava os maçaricos de novo e as avuantes ou provavelmente as pombas verdadeiras. Porém, a minha surpresa, quando eu cheguei lá, me deparei com os filhotes de cardeal dessa linhada desse ano, cara. Os filhotes de cardeal já estão de parto com as cabecinhas de maçada e acabou que deu pra pegar nossa imagem também. com uma pata, na verdade, né? Uma marreca. Uma cria completa. Eu acho que tinha na faixa de um doutor a nove patinhas, cara, tudo mais lindo do mundo. Porém, só deu pra filmar de longe, porque é a bicharista. Tentei filmar o pequenininho ainda lá de perto. Mas, porém, não deu certo. Então, vocês vão ver meu vídeo aí. A pata com seus patinhas, que você tá se ponendo lá. O que você tá teus fechando? O que você tá? O que você tá teus fechando? O que você tá teus fechando? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É patinho, pato, bicho. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, com a grandona. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, galera. Os oito estavam com ela. Os outros dois estavam separados do outro lado da lagoa. Foi aqueles que apareceram separados. E aqueles oito que estavam lá, eu consegui pegar, porém, a distância estava muito longe, então o celular não capta, né? Então, eu tentei dar a volta para filmar, eu tentei dar a volta para filmar e ela se escondeu dentro da beira da lagoa, né? A natureza, cara, a natureza, a natureza, a natureza, a natureza, a natureza é linda demais, cara. Tá ajudando muito, né? Não tá ajudando muito, né? Se inscreve, né? Se inscreve, né? Se inscreve, né? O ano começou agora, cara? O ano começou agora, então, no decorrer do ano vai ter muita coisa legal para mostrar. Então, vocês, ó, chega o like aí, ó, chega o dedo no like mesmo, sem dó, embora acompanhar a arte de piá, que tem muita coisa boa para mostrar. E pega a visão, galera, tamo junto, misturado, abraço para todos os inscritos aí, de Azeite 0 a 1000, tamo junto, fui!